Novidade aí no Power BI Service, tá? O que é que aconteceu agora? Ele colocou tudo misturado aqui, ó. Ele tirou aquelas abinhas, ó, que tinham aqui, né? Tinham quatro abinhas aqui, né? Dashboard, relatório, data set e data flow, né? Fluxo de dados. Agora ele misturou tudo aqui, ó. Só distingue aqui pro tipo, ó. Relatório, painel, conjunto de dados, tá? Deixou tudo misturado aqui, tá? E como é que eu só quero ver relatório, por exemplo? Aqui vem aqui em filtro e filtrar aqui só pra relatório. Aí ele vai exibir só os relatórios desse Workspace, ó. Só data set, conjunto de dados. Então aí, ó, só os conjunto de dados do Workspace. Só os dashboards do Workspace. Então, essa alteraçãozinha aí no layout do Power BI Service.